Eu a gente entende a recolhoria de Deus, formado de erróis e civilistas. Estimados irmãos e amiguitados, estimados colegas, e a revolução de novos destinados a construir a nossa, pelo conforto do mundo. Se os sacrificados, isto ao homem, que é aую da família, poquinhos e pouquinhos de famílias, a casa, a organização, o mundo, 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 O que é o que é que o povo é um, a criatividade em 18 anos, a criatividade em 13 de centros. A revolução de 189, revolucionária, o povo român, o criou um brata de histórias. Achei, como se diz, antes de o primeiro histórico mundial, a 2ª, antes de a revolução, Então foi um elemento extraordinário. O que é o regime, o regime. Esse é um tipo de teorias que foram fechadas. Não é a verdadeira. Foi uma revolução. Quando nós saímos em strada, foi a reposição de nós, não disse ninguém que a gente nos armou para sair com o grupo de piscais para retornar por Ceaucescu e a presoção de poder. E a fost revolucionária obrigada para o regime central. Segur que, de along with celos 25 anos, os dois não estão crescendo bem e tinham tentação. E a expirar que não era assim. Não era assim. Eles estavam criando libertades. E o libertade muito importante. libertade express, libertade convencional, de aplasar, de circulação. E, de novo, essa é o mais importante. Deci, cinste celor que são que são os filhos, 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 que são os filhos. De along with celos 25 anos, foram e lucruri nerealizate. E anuline, Não são aplicados, um, de la proclamação de a dimensão, que essa luna conhece, não são aplicados a ilustração, não são aplicados a parte de juros e não a mais usada na ninguém. E que revolucionários não são assim uma imagem correspondente ao sacrifício que o levam. E, judecando assim, são mais muitas causas. A mais importante causa é que o povo, o povo, não a fost que ele. Apoi, por isso, não são aplicados. Porque o senador de um governo ultracentralizado e militarizado, semestre de democracia, foi muito difícil. E os que o levam numera não. Não eram muito experiência, não eram muito experiência, e foram muito desigualdade em catoria da 25 anos. E, semestre de novo, vizendo como é o levante, pur e simplu, não se estimam, ou se afreciem, ou se afreciem, ou se afreciem, ou se afreciem, ou se afreciem. E como assumem a surgiu para chegarêna? Não, não há de ser. Não há um desigualdade. a política não se orienta na nível de sacrifício, não se dizem, não se não. E, em seguida, em direitos, cetêțenii de rând, não se criam destulado, 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 simpatizou. De abéa, pode ultimamente, não se estima a situação bem, no sentido de justiça, que estão estudando essa festa de turimente. E, por isso aهم, 27 de Eroni, em Evidença, Associações novas da sete de espacê-cerê-á, cê, nobre de localidades do Estado, dar numa emissão do Governo de Curso, nasão da associação dos aromelor, a reunião de Governo de Curso. E nós, ajudamos as rectificações que pudemos em faça Instituiuilor do Estado. Mas, eu acho que as instituições de estatus devem ter que nos protegemos um pouco mais longe e que nos ajudam, porque foram vãs 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 com dois tricôs. E o período de trânsito é muito ruim, que foi muito grande para ele. Nós estamos com o courageiro, e-a se tratou, mas é o que eu quero dizer, eu quero dizer uma vontade que a procurada a socialização, eu quero dizer que a gente vai 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 dizer, para o seteiro para se leste o pânio de a luzida. Ele se lhe dê na manhã do mundo. E, porém, se lhe dê um impunhação de um exigeção, eles não estão lhes o situação. E, porém, os milhão de os milhares, são lhes de um distrito com essa. Nós, como nós tramos em Obranço e em que nós, Eu, comemorando em Itália, em 20 anos de recorrência, tem a ver mais em Maslidia, que Cluj, o que foi o doilea oração maior, a terceira de São Luísoara, em que foi assim de imprescindível. O que a mais foi, em Sibiu, que a mais foi o oração, mas a mais foi em 20 anos de recorrência, não foi assim, com o mensagem, prea muito, mas, não foi. Aici o fost, eu disse, mas a sua expressão, a mais curada revolução. Não o fost, oamenii, a ies de strada, não era nemaz, mas, neminovas. E, bineînceles, que lhes respondam, e o responde a glória. Noi, esperam cu strijul instituiului statului e com a Maslidia, que vão mergi mai departe, vão tine sus, que Jesus tem dado a esta revolução e que nos primamos copiosos para aqueles que se acreditam na vida, para que nós se fiemos juntos.